Salamanca tem quase três milênios de existência. Por cada rua, respiramos cultura e história. A ponte romana é a porta de entrada para a cidade de Salamanca. Foi construída pelos romanos no século I, com o objetivo de cruzar o rio Torres. Dos 26 arcos que foram construídos, apenas 15 ainda estão de pé. A visita super vale a pena, tem um parque lindo, que é ótimo para as crianças correrem e uma vista maravilhosa da cidade. O Centro Histórico de Salamanca é fantástico e patrimônio da humanidade desde 1988. E estamos no coração da cidade de Salamanca, a Plaza Maior, que é uma das mais bonitas, mais antigas e maiores de toda a Espanha. E uma visita obrigatória para quem vem a Salamanca é para justamente onde eu estou agora, e observar o edifício histórico da Universidade de Salamanca. E esse lugar aqui é muito especial para mim, porque foi nessas salas que eu estudei há muitos anos atrás. Então voltar aqui é realmente muito especial para mim. A Universidade de Salamanca é a mais antiga da Espanha, fundada em 1218. É uma das mais emblemáticas construções do país. Salamanca é uma das cidades espanholas mais ricas em monumentos da Idade Média, do Renascimento e também das épocas barroca e neoclássica. E não pode faltar na sua programação visitar a Catedral de Salamanca, que data do século XI. Realmente é uma obra de arte, já do lado de fora a gente consegue ver. Vale mesmo a pena. Vamos lá? Salamanca tem quase três milênios de existência. Por cada rua, respiramos cultura e história. E bem pertinho da Ponte Romana tem o Museu de História do Automobilismo de Salamanca, que é uma opção excelente para quem está viajando com crianças. Vamos ver. Vamos lá então, pessoal? Até aí! O museu fica situado na antiga central elétrica de Salamanca, a chamada Fábrica da Luz. Hoje, abriga uma coleção com centenas de carros e muita história para contar, em dois pavilhões com mais de mil metros quadrados. Esse aqui é meu predileto. Dá pra levar? Tchau! 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 Tchau!